Nesse vídeo você vai ver como criar um modelo de funil de quiz para atrair mais clientes para o seu negócio usando o Manichat. Meu nome é Rosinaldo Dourado e se essa é a primeira vez que você está aqui no canal da Dream Builder Lab e se você se interessa por criação de curso online e também usar o Manichat que está aqui na tela do computador, se inscreve no canal, aproveita e ativa também o sininho das notificações. Nesse vídeo, como eu falei, a gente vai mostrar para você o que? Como fazer para usar o Manichat para criar um modelo de funil de quiz. Isso, um funil de quiz é diferente de apenas um quiz. Então eu vou agora para a tela do computador para explicar para você por que usar um funil de quiz, quando usar, quais são as etapas de construção de funil de quiz. Então fica até o final para você ver exatamente como você faz para atrair, para diagnosticar e prescrever clientes para o seu negócio e assim aumentar as suas vendas. Vamos lá para o computador agora. Então o que é um funil de quiz? Um funil de quiz não é nem um funil sozinho e nem um quiz sozinho, mas é a união desses dois conceitos, pegando o que tem de melhor nos dois, entendeu? Um funil de quiz, ele é um funil que vai usar um quiz para atrair as pessoas para o seu funil de vendas, exatamente. Então na verdade ele é mais do que apenas uma ferramenta de atração, como você provavelmente já deve ter usado um e-book, por exemplo, para atrair, né? Que é o chamado de isca digital, ou em inglês, lead magnet. Ou se você não usa e-book, você tem um checklist, ou uma planilha, ou um mapa mental, você tem alguma coisa que você oferece gratuitamente, mas de grande valor para as pessoas, de forma que em troca do e-mail delas, dos dados delas, nome, e-mail, às vezes telefone, você consegue devolver aquele e-book ou aquela isca digital de volta para a pessoa. Então no caso aqui, a isca digital, eu não gosto muito desse termo, mas tudo bem, você me entende o que quer dizer, né? Aquilo que você dá em troca, né? Pelos dados da pessoa, pelo contato da pessoa. No caso aqui, o que vai ser a isca digital? Vai ser exatamente o quiz, certo? Então ele é uma ferramenta que, além de servir como isca digital, vai permitir entender melhor o seu público-alvo, ou avatar, ou persona, depende do que você está construindo. E ao fazer as perguntas certas, você vai oferecer às pessoas uma ferramenta que vai ajudar as pessoas, porque elas vão entender melhor os problemas delas, e vão conhecer uma alternativa de solução que você vai fornecer. Entendeu? E por que que funciona, então, tão bem? Vocês estão vendo aqui um modelo de quiz aqui na tela, eu estou olhando para cá porque eu estou com o segundo monitor. Então por que que ele funciona? Porque ele tem três características, né? Tem um especialista muito famoso, americano, chamado Ryan Levesque. Ele tem um livro chamado Ask, tem um livro chamado Choose, que são sobre os métodos dele, né? Especificamente de definição de produtos, né? Como você definir e escolher seus produtos por meio de quizzes, certo? E por meio de pesquisas. Então por isso que ele tem esses livros. E aí ele fala, nesses livros, sobre isso. Por que que funciona tão bem, por exemplo, um quiz, certo? Por causa da necessidade que as pessoas têm de autoconhecimento. Então isso é baseado em estudos que ele fez, né? O Ryan Levesque, de psicólogos, que ele consultou, né? Os estudos dos psicólogos, e ele cita, inclusive, no livro dele, no Ask e no Choose também. Depois eu posso até colocar aqui na tela o nome dos livros, ou a imagem dos livros, pra vocês saberem de quem que eu tô falando. Então as pessoas têm necessidade de autoconhecimento. Isso é um dos motivos por que funciona tão bem um quiz. No caso específico, um funil de quiz. Lembra que a gente tá juntando o conceito de funil de vendas com o conceito de quiz. Então por isso que é o funil de quiz. Outra coisa, também outro fator que funciona tão bem aí um funil de quiz, é o tal do microengajamento. Então ao invés de você fazer, sei lá, oferecer pra pessoa um formulário com um monte de perguntas, né? Uma pesquisa, e as pessoas não vão querer responder, você usa microengajamentos. Ou seja, a pessoa vê na tela uma pergunta de cada vez. E aí ela vai percebendo que aquelas perguntas têm um certo motivo por trás. Ela fica curiosa com aquilo. E aí ela responde. E ela vai pra próxima pergunta. E aí ela responde. E é claro que essas perguntas, elas têm um caminho que vai bifurcando, né? Você vai pra uma opção, dependendo da resposta da pessoa, ela vai pra um lado, vai pro outro. Ela vai ver outras perguntas diferentes. E aí outro fator também que funciona tão bem em um quiz, é porque com isso, né? Como as pessoas têm essa necessidade de autoconhecimento e sabem que ao dar de cara com aquele quiz, elas vão responder devagarinho, é uma pergunta que leva pra próxima e vai atiçando a curiosidade delas, os microengajamentos que o Ryan Leveque fala. Então você consegue dividir em três etapas. Você vai atrair as pessoas. E aí dentro do quiz, você faz o diagnóstico delas. E no final do quiz, você fornece o resultado que é a prescrição. Então é bem parecido com o conceito do médico, né? Você vai até o médico porque você tem algum problema. E aí ele vai diagnosticar, baseado em perguntas que ele faz pra você. E ao final isso dá uma prescrição do remédio que você deve tomar, ou do tratamento que você deve fazer. Então é bem similar a isso. E como é que então esse quiz que tá aqui na tela, que no caso aqui é um modelo apenas, né? Não é um quiz exatamente, mas a gente vai falar já já. Então como é que ele pode ajudar o seu negócio? Porque ele atende três formas de você conseguir vender mais. Tem um autor americano chamado JJ Abrams. Vou colocar também depois aí na tela o link dele. Que ele faz com as três formas de você conseguir vender mais. Primeiro, conseguir mais novos clientes. Que é uma coisa óbvia, né? Mas tem gente que esquece, né? De atrair o tempo todo constantemente novos clientes. Também você tentar ver formas de conseguir vender um valor maior de LTV. LTV é um conceito de Lifetime Value. Então o pessoal que tem empresas, depois pesquisa aí sobre LTV. Que é o valor, resumidamente, é o valor que um cliente tem ao longo da vida toda dele dentro da sua empresa. Como cliente da sua empresa. E, então, o quiz, ele ajuda você a conseguir mais novos clientes. Conseguir vender um valor maior. Porque a pessoa entra aí depois, você conhecendo melhor ela. Porque ela vai responder perguntas. E aí você consegue definir melhor pra quem que você tá vendendo. E aí com isso, você consegue fazer com que a pessoa tenha um relacionamento mais duradouro com a sua empresa. Então você aumenta o valor do LTV. A vida útil, digamos assim, daquela pessoa, daquele cliente. E você consegue também vender mais pros clientes atuais. Então o JJ Abrams fala isso. São as três formas de você conseguir vender mais. E o quiz ajuda nisso, certo? Então quais são, repetindo as três etapas de um funil de quiz. A primeira etapa é a atração. Depois o diagnóstico. E por último a prescrição. Ah, um detalhe importante. Um quiz não é uma pesquisa e nem um teste. É uma pesquisa. O Ryan Levesque, ele explica isso no livro dele. Ask. É quando você tá fazendo perguntas pras pessoas pra conhecer melhor aquele avatar. Ponto. Ele não vai dar uma prescrição. Ele não tenta diagnosticar pra dar uma prescrição pra pessoa no final. Percebe? Então é apenas uma pesquisa. Se a pessoa faz, responde. Você guarda as respostas dela. Pra definir melhor seu avatar. No caso do quiz, você dá um resultado de volta pra pessoa. Então ela recebe um diagnóstico. Entendeu? E a prescrição ao final. Então é diferente. E nem também um quiz não é um teste, certo? Um teste pra saber se aquela pessoa sabe determinado conteúdo, conhecimento. Pra saber, por exemplo. Quando eu tirei a certificação do Manichat, eu fiz um teste. Certo? Eu não fiz um quiz. Eu fiz um teste. Ou seja, foram várias perguntas online pra medir, né? Se eu sabia realmente usar o Manichat ou não. Todos os recursos do Manichat. Entendeu? Então isso é um teste. Então pesquisa e teste não são quizzes. Um quiz, ele é uma mistura de pesquisa com teste. Que ao final dá uma prescrição pra pessoa. Bacana? Legal. Então, um quiz também não é um... Sozinho, não é um funil de quiz. Porque a ideia desse conceito que o Ryan Levesque, né? Cunhou, inventou, né? Do funil de quiz. É a junção do funil de vendas com o quiz. Mas beleza. Então, acho que com isso você já conseguiu entender que só pegar e ter um quiz, você pode construir um quiz? Pode. Você pode usar uma ferramenta qualquer que construa um quiz. Só que aí... E até viralizar, né? As pessoas compartilharem aquele quiz e tudo mais. Só que... Essa característica de ser viral é legal, né? Mas ela é de forma isolada num quiz que oferece a resposta pra se fazer aquela curiosidade das pessoas, né? Sem dar, né? Após aquilo ali, o resultado pro seu negócio. Não é um funil de quiz. Isso é só um quiz. Então, a ideia é... Por causa do conceito de funil é... Depois que você conseguiu dar a prescrição, aí você tenta vender pra pessoa o seu produto. Porque você vai dar uma solução mais simples primeiro pra ela e atrelar, vincular com o seu produto. Por isso que é funil, entendeu? O quiz é usado como uma porta de entrada pra pessoa pra dentro. E tem várias vantagens. Então, vamos falar um pouquinho aqui, né? Você vai planejar esse funil aqui, esse modelo que tá aqui na tela? Tem a ver com a ideia de você planejar... Como é que você monta o seu quiz, o seu funil de quiz. Você vai ter que pensar de trás pra frente. Ou seja, você tem que partir do seu produto e serviço que você vende. E aí você pode até vender mais de um produto e serviço, claro, né? Provavelmente. E vamos pegar um exemplo de... Alguém que vende um infoproduto, um curso online. O curso online principal daquela pessoa, né? O mais caro, é o que normalmente as pessoas chamam de high-end, né? O ticket mais alto e tal. Mas ela provavelmente não vende só aquilo. Você que tem um curso online, você provavelmente tem algo... Soluções mais baratas, iniciais, vinculadas àquele seu produto principal. E tem produtos de entrada, né? Então, que são os front-ends, né? Tem muita gente que usa esse conceito também de front-end. Então, é aquele produto mais barato pra atrair também as pessoas. Legal? Então, a vantagem é essa. Então, você vai planejar de trás pra frente. Bem, você tem o seu produto principal, você tem o seu produto mais médio, em termos de valor. E tem o produto inicial, o mais barato, que você oferece. Então, digamos que você quer vender esse produto mais barato. Então, beleza. O que que ele é? Você vai pensar nas características dele, quais problemas que ele resolve, né? Qual é essa transformação que a pessoa... Porque a pessoa não compra um produto por comprar, ela quer o resultado. Você sabe disso. E aí, essas características do seu produto, você sabe quais são as dores que ele resolve. Perfeito? Então, é daí que você vai partir. E aí, dessas características, desses problemas que ele resolve, esse seu produto, você vai pensar. Beleza. Quais são, então, as dores que ele resolve, quais são os problemas que ele resolve. E aí, como é que você identifica se aquela pessoa tem ou não aqueles problemas? Por meio dessas perguntas. E aí, você vai pensar. Bem, a pessoa que tem esse problema, ela vai querer comprar esse produto por causa dessa característica. Tá? Mas pra ela ter essa característica, aí você pergunta. Por que que ela tem isso? Aí tem outra pergunta que vem. Vai surgir. E aí, por que que ela tem isso? É igual criança, vai perguntando, usar aquela técnica dos cinco porquês, por exemplo. Por quê? Ah, por causa disso, disso, disso. Mas por quê? Por causa disso, disso, disso. Então, você vai voltando até identificar quais perguntas são importantes serem feitas pra você saber que aquela pessoa, ah, não, essa pessoa realmente, ela se encaixa como sendo um avatar ou uma persona. Ela tá dentro do meu público-alvo. E aí, eu consigo atrelar que ela é uma boa, né? Ela se encaixa, né? Com um bom prospecto pra ser um cliente seu. Pra comprar aquele produto. Então, percebeu? É de trás pra frente que você vai fazer. Legal. Então, você vai primeiro identificar quais são, né? Como eu falei, os produtos que resolvem um problema importante do seu público. Depois, você vai pensar quais são as categorias do seu público-alvo que podem, né? Resolver esses problemas usando esse seu produto. E aí, você vai pensar em quais perguntas que você precisa fazer. Pra poder colocar, né? Pra poder encaixar. Não, se a pessoa tá nessa categoria, não tá nessa. Não tá nessa outra. E aí, finalmente, você vai pensar. Beleza, já sei. Então, quais são as perguntas que definem essas categorias. E aí, você vai perguntar, pensar qual vai ser a primeira pergunta que você vai usar, né? Na headline, pra atrair a atenção das pessoas para o seu quiz. Isso aí também é chamado, até o Ryan Levesque usa esse termo de gancho, né? O gancho. Como você vai atrair as pessoas com essa primeira pergunta. E aí, cada categoria de pessoa que você definiu vai receber também uma resposta diferente no final do quiz. Entendeu? Então, a resposta, que é a prescrição, né? Ela vai ser ao final. E aí, uma outra observação importante que você deve anotar também. Todas as respostas, né? Ao final, as prescrições, claro que tem que ter uma relação com o seu produto. Então, aquela resposta que você vai dar vai estar vinculada ao seu produto que você tá vendendo. Então, você não vai criar um quiz qualquer. Mas sim um quiz que consegue diagnosticar as pessoas e prescrever no resultado que aquela pessoa, né? Possui de problema, ao mesmo tempo que oferece o seu produto ou serviço como solução para o problema diagnosticado. Então, por exemplo, suponha que você tenha uma loja que vende câmeras de vídeo e máquinas fotográficas. O pessoal gosta de filmar e bater foto. E aí, você poderia criar um quiz, por exemplo, que identifique o tipo de câmera que uma pessoa precisa. Você vai poder definir categorias, sei lá, por exemplo, que observe a faixa de preço das câmeras. Então, porque dependendo da necessidade da pessoa, ela vai para uma faixa de preço da câmera ou uma mais barata ou uma mais cara. O espaço adequado para uso é externo, a gravação externa, a gravação interna. A resolução da gravação, a pessoa quer algo em 4K ou Full HD ou não, algo mais simples. Então, dependendo disso, você consegue identificar da necessidade da pessoa da prescrição certa, da câmera certa para ela. Ou sugestões de câmeras. Então, se você é especialista nesse assunto aí, que eu estou dando como exemplo, com certeza você vai conseguir pensar em algumas perguntas que ajudem você a identificar que tipo de câmera a pessoa deve comprar. Então, por último, aí, beleza, você pensou nas categorias, nas perguntas. E, por último, estou pensando em trás para frente, né, observa isso. Você vai pensar, então, num gancho para esse quiz. Por exemplo, descubra qual a câmera certa para você usar. Sei lá, outro exemplo. Descubra qual a câmera certa para o seu nível de conhecimento. E por aí vai. Você vai pensar numa frase, num gancho que atrai a pessoa para o seu quiz, para ela querer fazer o seu quiz, responder o seu quiz. Então, isso é a fase de atração com essa headline que você vai ter. E aí você vai conseguir atrair a pessoa para o seu quiz. E aí, normalmente, onde você coloca essa headline? Numa landing page que vai oferecer esse quiz. Normalmente, se você não tiver um site, aí você pode contratar um software específico para criar landing page. que você deve conhecer vários, eu não vou citar aqui, mas depois você pode perguntar também para mim quais são as opções de software. Legal? Mas tem vários. E aí você monta a landing page com aquela headline que vai atrair a pessoa para o seu quiz. Então, essa primeira fase, assim, que é de atração, não é feita aqui, né, no manichete. Não é feito. Você faz fora, você vai atrair. Você pode usar suas redes sociais também, você pode fazer posts, você pode fazer stories. E aí, a pessoa clica e vai para dentro do seu quiz. E aí sim, o quiz é que você pode resolver usar um software específico de quiz. Tem vários, né, softwares que você pode usar. Que você pode... Softwares que normalmente são usados para formulário de pesquisa, tipo Google Forms, SurveyMonkey, Typeform. Existem vários, né, que oferecem isso. Só que o problema deles é que eles não são bem adequados para quiz, e sim para pesquisa, para questionário, né. Eles são diferentes. Então, nem todos eles vão oferecer recursos que são importantes aqui de um quiz. Por exemplo, a ramificação do fluxo, tem alguns que não vão oferecer, outros vão oferecer. E também, o resultado final, né, o que vai ser mostrado para a pessoa que é a prescrição, eles têm que ser diferentes. Então, de repente, eles não vão conseguir fazer essa ramificação de forma a dar um resultado que varie de acordo com as respostas dadas por cada pessoa. Então, repetindo a fase de atração, você não vai fazer no Manichet, é fora. Seja no seu site, seja no software de landing page, seja em redes sociais, você vai atrair para a sua pesquisa. Que não é pesquisa, no caso, é um quiz, né. É mais que uma pesquisa. Porque ela dá um diagnóstico, é uma prescrição. Legal. Já o diagnóstico, a prescrição, aí sim, agora a gente vai falar a respeito mais desse modelinho que está aqui na tela. Certo? Então, agora eu vou fechar aqui, então, o meu rosto, para você poder ver a tela inteira aqui. Então, aqui nós temos um modelo de quiz, aonde, né, como eu falei, Então, as duas etapas que vão estar aqui dentro desse quiz, feito no Manichet, são o diagnóstico e a prescrição. Então, aqui é a primeira pergunta. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais um. Que agora sim, que agora sim, a gente vai explicar. Lembra que já pensou de trás para frente. Então, aqui é um exemplo, ao mesmo tempo que é um modelo de quiz, certo? Ele serve para você entender bem as etapas. Então, lá no final, é um modelo bem simples esse aqui, certo? Não é algo com muitas perguntas. Muita gente pergunta, ah, quantas perguntas devem ter? Você não deve passar de 10, é muito até 10, certo? Então, 5 mais ou menos 2 é o ideal. Ou seja, de 3 a 7, certo? Normalmente, eu gosto de usar 4, 5, legal? Então, aqui, deixa eu só dar um zoom out para você entender. Aqui, ao final, oferta 1, para quem cair nessa prescrição daqui. Deixa eu botar em modo edição, para ficar melhor, tá? Então, agora aqui eu vou dar um zoom. Olha só, aqui, essa prescrição 1 leva a pessoa para uma oferta 1. Enquanto que é uma prescrição 2, leva a pessoa para a oferta 2. Então, você tem que pensar, como eu falei, naquele exemplo da câmera, né? De máquina fotográfica ou de vídeo que você está vendendo. Pensar de trás para frente. Se você quer ofertar determinado tipo de câmera, Essa oferta 1. Então, você vai ter uma solução mais simples Que você vai dar primeiro para a pessoa Que é uma indicação de tipos de câmera Algum conteúdo que você tenha a respeito disso Que é a chamada solução simples ou band-aid Então, esse conceito também não tinha falado ainda Mas, no final, na prescrição Você vai ajudar a pessoa de alguma forma Ou seja, não necessariamente você vai fazer uma venda Mas, mesmo que você não venda Olha só que legal Você vai conseguir entender Que aquela pessoa, além de que ela virou um contato seu Um lead dentro do Manichat Você sabe as características da pessoa Então, o que ela busca de mais imediato E aí você fornece uma solução simples para ela Um conteúdo, por exemplo Então, você Lembrando Pensa de trás para frente Você quer vender uma câmera de determinado tipo Mas, antes disso Antes de eu dar essa oferta Você vai dar uma solução simples para a pessoa Que pode ser um conteúdo A respeito daquele tipo de câmera No nosso exemplo de câmeras Você pode mostrar para ela um vídeo lá no seu canal Ou um e-book mais simples Ou um checklist, pronto Um checklist seria interessante Que é algo mais simples Para mostrar para a pessoa O que ela deve levar em consideração Para aquele tipo de câmera Especificamente Então, isso é a chamada solução simples A band-aid Você vai dar a prescrição para a pessoa É a solução simples E aí você aproveita para ofertar A solução completa Que seria, no nosso caso No nosso exemplo aqui Uma câmera específica Ou alguns exemplos de câmeras Que resolvem esse tipo de problema Que a pessoa tem E aí Você pode ter uma oferta 2 Uma oferta 3 Você pode ter várias ofertas Aqui eu coloquei só duas Mas você entendeu a ideia Você pode ter várias Conforme aquilo que você quer vender São essas ofertas aqui Ofertas de produtos seus Mas, antes tem a prescrição Prescrição 2 Então, teria a prescrição 3 Então, você pensa De trás para frente O que você quer vender Qual é a solução simples Que é o band-aid Que você vai entregar para a pessoa Legal? E aí Ela pode Ela vai ficar grata Porque recebeu essa solução simples E você aproveita para ofertar Aquilo que você está vendendo Aqui Eu não coloquei as ofertas em si Eu coloquei O que tem que ter Beleza Agora Depois que você pensou O que você quer vender Qual é a solução band-aid Que você vai dar para a pessoa Que é aquela coisa gratuita Que você vai dar para ela Quais são as perguntas Que vem antes Que leva a pessoa Que define que essa pessoa Está nessa categoria Da prescrição 2 Entendeu? Então, é aqui que você vai voltando Ah Eu tenho que fazer a pergunta Tal Tá, mas por que E se a pessoa se encaixar Nessa resposta aqui Por que que ela tem Por que que ela tem Esse problema? Ah, por causa disso Disso, disso Aí gera a pergunta anterior Até você chegar Na primeira pergunta Aqui É um outro exemplo Simples No caso Que, por exemplo Eu podia perguntar Você é profissional de marketing Ou dono de um negócio Que usa serviço de marketing? Aí o cara fala Ah, eu sou profissional de marketing Se ele é profissional de marketing Observe aqui Eu estou fazendo um quiz, tá? Sem usar os recursos pagos Eu sou da conta PRO Do Rebuilder Lab É a conta PRO Do Manichat Mas você que tem a conta gratuita No Manichat Consegue fazer um quiz Desse tipo aqui Porque eu não estou usando condições Existem recursos mais avançados No plano PRO Claro que tem Mas aqui eu estou mostrando A coisa mais básica possível Que inclusive você Que tem o plano FREE Gratuito Consegue executar Então aqui, ó Aqui eu usei só Quick Replies Eu não usei nada complicado E nem coloquei aqui Conditions também Ou seja, eu já liguei Se o cara clicou nesse botão aqui Nessa Quick Reply Ele vem pra cá Eu ponho uma tag nele Tag é um recurso Que está no plano gratuito Você pode usar também Claro que tem um limite De tags Mas você aí pode usar as tags Pra classificar Então a tag aqui Vai servir pra classificar Eu chamei de profissional de marketing Porque o cara respondeu Que é profissional de marketing Se ele fala Não, eu não sou profissional de marketing Eu sou dono de um negócio Ou seja físico ou digital Aí eu já marco Ele é um dono de negócio Entendeu? Então de acordo com a resposta dele aqui Ele vai pra um lado Ou vai pro outro Só que Independente Se ele for profissional de marketing Ou dono de negócio Nesse quiz aqui Nesse exemplo básico Eu vou colocar a próxima pergunta Relacionada a um problema Que ele possui Certo? Então a primeira aqui Geralmente é uma pergunta simples Tá? Se possível com apenas duas alternativas Tá? Não ponho muitas não Duas aqui tá bom É mais pra entender Qual é a categoria da pessoa Se ela é profissional de marketing Ou dono de negócio Então no caso da câmera Poderia ser Se ele é um profissional de vídeo Ou apenas um curioso Que usa como hobby aquilo Por exemplo E aí sim A gente vai começar a entrar Nas perguntas de problema Então esse aqui é um exemplo Certo? Eu não botei várias perguntas Botei poucas No que se refere ao uso Um exemplo da pergunta Tá? No que se refere ao uso De e-mail marketing Marque a opção Que é o seu maior desafio hoje E aí a pessoa pode falar Ah eu não tenho lista de e-mail Ah eu tenho Mas é uma lista pequena Ou Eu tenho Mas a taxa de abertura dos e-mails Tá muito baixa Ou a taxa de cliques Tá muito baixa Então dependendo Da resposta Eu levo ele pra cá Ou pra cá Aqui por exemplo Eu estou supondo Que se o cara não tem lista Ou tem a lista pequena Ele tem um problema De crescimento de lista Agora Se ele responder Taxa de abertura baixa E taxa de cliques baixa É porque provavelmente Ele não tem A lista pequena Ele nem se encaixou Ele não tem lista Ele tem lista O problema dele Já é de engajamento de lista Não é do crescimento de lista Ele não quer crescer a lista Ele tem uma lista Até razoável Mas ele quer engajar mais As pessoas na lista Então ele tem outro problema Percebeu E aí É claro Eu podia ter Outra pergunta Outra pergunta Outra pergunta E sempre marcando a pessoa Com tags De acordo com a pergunta E vai ramificando Aqui no caso Já ramificou Direto pra prescrição Aqui a gente está supondo Que já acabou O quiz E aí eu estou dando Uma prescrição Para a pessoa Então aqui eu vou mostrar Para a pessoa Que ela tem um problema XPTO Que é causado Pelo motivo Y O motivo Y Claro que tem que estar Relacionado ao produto Que você quer vender Beleza E aí eu Por exemplo Eu podia falar Para a pessoa Bem se ela tem problema De crescimento de lista Eu posso falar assim Você pode até ter Criado uma cópia legal E ter gerado tráfego Para o seu conteúdo Mas poder integrar Entregar sua oferta Num canal Que garanta Altas taxas de abertura É essencial E aí é que claro Viria mais texto Ou viria Um ebookzinho Ou um checklist Ou alguma coisa Que seria minha solução Simples Band-Aid Porque o que é um band-aid? Quando você se machuca E o seu problema É simples Um band-aidzinho resolve Mas dependendo Da sua dor Do nível de dor Se a pessoa tem um problema Que ela considera que é grande A solução band-aid Vai ajudar? Vai Mas se ela Fala Pô meu problema é grande Eu preciso é comprar Esse aqui Que o cara está oferecendo Aí ele vai clicar Para conhecer O seu produto Que você está vendendo Certo? A moto passando Então a solução simples É a gratuita Que você vai oferecer Para a pessoa E aqui você vai ter um link Um botão Por exemplo Para a sua oferta Claro que aqui eu botei Eu não usei os recursos Todos do Manichet Certo? Eu estou fazendo De uma forma bem simples Aqui Você pode também Colocar imagens Você pode colocar Cards Que são botões Com imagens Que vão Para um determinado link Dá para fazer Muita coisa aqui Mas você entendeu Isso aqui é só Um modelo de quiz Não é um exemplo De um quiz Quiz completo Certo? E aí então Com isso Você conseguiu Fazer Pegar Os pontos principais Que você tem que considerar E a estrutura De como fazer Um quiz Partindo De trás Para frente Até chegar No início Então lembrando Que a etapa De atração É feita Fora do Manichet Mas a prescrição É feita A prescrição não O diagnóstico É feito Pelas perguntas E a prescrição É o resultado Que você mostra Ao final Então aqui Uma coisa importante Ao final Que eu não falei É que você pode Aproveitar aqui E pedir autorização Também para a pessoa Botar mais Uma pergunta Se ela Autoriza você A enviar no futuro Conteúdo relacionado A esse assunto E aí você vai usar Para isso A OTN One Time Notification Que é um recurso Criado pelo Facebook Que permite Que você pedir Autorização Para a pessoa Para enviar Conteúdo no futuro Ou seja Depois das 24 horas A qualquer momento Até no limite De um ano Então Isso é uma opção Que você poderia Incluir aqui E mais Você pode também Aproveitar Que forneceu Para a pessoa Esse conteúdo Aqui da solução Simples Band-Aid E pedir para ela Dados Como por exemplo O nome não O e-mail O telefone E aí você Guardar Esses dados Aqui Para poder enviar E-mail E SMS Por exemplo No futuro Para ela Agora que você Já sabe Como montar Um funil De quiz Deixa aí Nos comentários Quais são Os tipos Que você está pensando De criação De funil De quiz Quais são As dores Que você quer resolver E também Aproveita Já sugere Qual o funil De quiz Qual o problema Que você tem Com o Manichet Que você gostaria De ver resolvido Quem sabe Eu não faço Um funil De quiz E disponibilizo Para você Uma solução Band-Aid E aproveito Para ofertar Também Os meus produtos E serviços Bacana Então Se inscreve No canal E ativa O sininho Nas notificações Se fez sentido Se esse tipo De vídeo Fez sentido Para você Muito obrigado Por ter assistido E a gente se vê Num próximo vídeo